E o nosso Ronda Gerais chega agora no Rocha Gás, no bairro Maracanã, em Montes Claros, para falar de coisa boa, que é economia. Eu converso agora com o Eduardo Rocha. A promoção continua, né, Eduardo? Isso mesmo, Rafa. A promoção continua aqui no Rocha Gás. Gás para retirar na portaria por R$ 94,99. Você leva uma água de 20 litros de blinde ou uma vasilha. E também aqui tem tela entrega. Isso mesmo, tela entrega. O telefone aqui do Rocha Gás é 2211-799-2211-799. Reforça para a gente o endereço do Rocha Gás aqui no bairro Maracanã, Eduardo. O endereço é Avenida Nossa Senhora de Pátima, 1735, bairro Maracanã. Entrega para toda a cidade de Montes Claros. Isso mesmo, Rafa. Entrega para toda a cidade. O valor vai depender da localidade. Beleza, é o Rocha Gás em Montes Claros. Tem promoção para entrega na portaria, tem tela entrega. Aqui você economiza e recebe o seu produto com qualidade e excelência. Rocha Gás, parceiro do Ronda Gerais.